Um grande roubo aconteceu na fazenda Santa Clara, município de Diamantino. Cerca de 10 homens fortemente armados adentraram a propriedade, fizeram todos os funcionários reféns e também o proprietário da estância. Eles fizeram um verdadeiro limpa, embarcaram cerca de 200 cabeças de gado em duas grandes carretas e fugiram. Autoridades de toda a região foram avisadas. A PM entrou no páreo e o gado foi recuperado. Os policiais montaram campana em vários pontos e em um deles, na zona rural de Salto do Céu, acabou localizando os caminhões que estavam carregados. Os dois motoristas foram presos em flagrante. Mas os policiais não pararam por aí não. Foram atrás dos demais envolvidos e acabaram prendendo mais dois que estavam em um veículo Civic branco. Eles estavam batendo estrada e dando suporte para a ação criminosa. Os policiais acabaram descobrindo também que eles são suspeitos de roubo a um veículo Troller. Este veículo, inclusive, foi recuperado pelos policiais. Ele estava estacionado em um posto de molas na cidade de Tangara da Serra. Toda esta ação da polícia, localização aí destes criminosos e do gado, aconteceu na MT-339 e reuniu policiais ali de Salto do Céu, Rio Branco, Lambari do Oeste, entre outras localidades. Os envolvidos deverão responder por roubo, cárcere privado e formação de quadrilha. Outros envolvidos precisam ser localizados, porque entraram na fazenda cerca de 10. Parte da quadrilha já foi identificada e outros envolvidos deverão ser pegos nas próximas horas. O trabalho vai ser dado sequência por parte da Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Antônio Carlos, Doni Bil para a TV Guaporei Record.